Olha, e mesmo com a imunização acontecendo, os casos muitas vezes reduzindo, na hora do exercício físico é necessário a utilização da máscara, todo mundo sabe isso. O problema é que muitas pessoas não dão prioridade para este item de proteção durante a atividade física. Veja na reportagem. Reaberto há menos de um mês, o Horto Florestal é um dos lugares preferidos para a prática de exercícios físicos e contato com a natureza dos rio-branquenses. Centenas de pessoas caminham e correm por essas trilhas todos os dias. O parque estava fechado por conta da pandemia. Com a flexibilização do funcionamento das atividades, devido à diminuição dos casos de covid-19, foi possível reabrir. Mas os cuidados para evitar a doença devem continuar, como o distanciamento, uso de álcool 70 e a utilização de máscara. O problema é que nem sempre todas as pessoas são vistas utilizando máscara no Horto. Para a respiração, esse item, atualmente essencial, pode até não ajudar muito na hora do exercício. Mas o risco de pegar a doença pode ser pior para quem decidiu não se arriscar. Atrapalha um pouquinho assim para respirar? Atrapalha. Na hora de correr ela atrapalha um pouco. Não tem jeito, tem que usar. Mas tem que usar, né? Eu uso sempre, né? É recomendável pelos médicos, pelas associações médicas, então tem que ser usado. A gente vê muita gente aí caminhando sem a utilização de máscara, né? E expõe a risco outras pessoas. Não é só ela. No íntimo dela, ela pode estar achando que, ah, eu não preciso de máscara, eu não vou usar máscara. Mas ela expõe outras pessoas. Então, no meu consentimento, essa é a importância de usar máscara. No ano passado, uma lei estadual foi criada para regulamentar a utilização da máscara. O decreto do governo do estado sobre o funcionamento das atividades também obriga a utilização, seja em local público ou privado, com circulação de pessoas. Por aqui, os avisos estão por toda parte. Mesmo assim, há quem prefira descumprir essas regras, ainda que a pandemia não tenha acabado. O médico infectologista Eduardo Farias explica que é preciso a utilização da máscara em qualquer ambiente, mesmo que seja ao ar livre. O especialista relata quais os perigos nessa situação. Em tese, no ambiente livre, no ar livre, sem nenhuma outra pessoa que você está caminhando, não há o risco da transmissão do vírus. Agora, nem sempre isso acontece, porque você cruza por pessoas, você passa próximo de outras pessoas, às vezes um vendedor, uma pessoa que vem no sentido contrário. E se essa pessoa espirrou, está tossindo e logo em seguida você passa e estiver sem máscara, obviamente que a possibilidade de transmissão existe.